Olá amigos, eu sou o André e quero apresentar aqui mais uma placa que a gente está fazendo para os microcontroladores da Holtek, esse aqui é o HT46F49E, aqui eu tenho o gravador dele, que é ligado diretamente a porta USB e programado em, aqui no caso eu usei C, mas também pode usar a Assemble, para uma demonstração, o famoso pisca LED, bom, essa placa aqui ela dispõe do microcontrolador em si, e eu acrescentei aqui uma comunicação serial RS232 por diodo, é possível e muito fácil de você usar aqueles conversores USB para RS232 junto com essa placa, sem nenhuma complicação. Nesse projeto novo aqui, eu utilizei, não sei se dá para ver, o recurso de você ter essa parte serial aqui separada do microcontrolador, como? Você fica com a liberdade de escolher qual pino aqui você vai usar para comunicação serial. Bom, aqui nessa placa você tem as saídas para AD, o microcontrolador da Holtek com conversor analógico digital, PWM e tem o PFD, que é um recurso que o microcontrolador tem para gerar sons, buzinas, apitos, alarmes, enfim. E também a saída PWM, como já foi dito. O nome da placa em si é a placa HT46F ADPWMWART emulator, porque a comunicação serial é emulada, né? Por software. Apesar de a gente já ter o hardware em... ... ... ...